Para quem não conhece, essa é a Uruçu Boca de Renda. Vou fazer a troca desse plástico aqui, colocar um plástico transparente. Então pessoal, essa aí é a Uruçu Boca de Renda. Ela é conhecida como boca de renda por conta dessa entrada dela, que ela faz esse tubo de cera com as pelotinhas em volta, como se fosse uma renda. Podemos observar aqui, bastante reserva de alimento. Eu vou colocar aqui um plástico transparente, um PVC, para poder facilitar o manejo com ela da próxima vez que eu for fazer a abertura da caixa. Futuramente eu vou fazer uma divisão dessa colônia. Aí eu posto para vocês aí, para vocês acompanharem. Bacana moçada. Então essa é a Uruçu Boca de Renda. Bacana moçada. 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 Obrigado.